A Secretaria de Saúde confirmou na noite de ontem que duas mulheres estão internadas no hospital de base depois de serem diagnosticadas por contaminação da KPC, também conhecida como superbactéria. As pacientes estão isoladas na neurologia da unidade hospitalar. Apesar da confirmação, a Secretaria descarta um surto do micro-organismo. De 2010 até janeiro deste ano, 26 pessoas morreram em consequência da doença. A primeira vítima infectada a ser internada no hospital de base deu entrada em 21 de novembro, a segunda no último dia 8. A transmissão do micro-organismo acontece pelo contato direto entre as pessoas e também pelo uso dos mesmos objetos. A KPC é resistente aos efeitos de antibióticos e pode causar pneumonia, além de ter capacidade para desenvolver infecção gastrointestinal. A KPC é resistente aos efeitos de obsessores. Transcrição e Legendas Pedro Negri